Hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês como que eu consegui engravidar aos 40 anos de idade usando o Elixir de Inhame, tá? Vou contar um pouquinho, vou compartilhar um pouco da minha história com vocês. Eu tava querendo engravidar já fazia muito tempo já e não tava conseguindo. E daí eu comecei a pesquisar na internet e achei esse tal do Elixir de Inhame, ou Inhame mesmo, né? É, gente, sensacional o produto. Eu, as duas vezes que, aliás, todas as vezes que eu consegui engravidar com o Elixir de Inhame, pessoal, foi no segundo tentativo, foi no segundo mês, sabe? E pra mim foi super rápido, assim, perceber que tava volando. E eu não tenho problema nenhum, tá, pessoal? De saúde. Quero deixar isso bem claro pra vocês. Com relação a engravidar. Eu não tinha problema pra engravidar. Mas devido a minha idade, pessoal, que já tava bem avançada e... eu achei, assim, que ia ser bem mais difícil. Então eu decidi tomar. E... eu engravidei, gente, três vezes. Usando o Elixir de Inhame. Só que... eu tive três abortos, pessoal. É, foi a parte que não foi muito boa, né? Mas não teve nada a ver com o Elixir de Inhame, tá, pessoal? Eu tive três abortos, depois acabei descobrindo que eu tava com hipertiroidismo, na verdade. Inclusive, eu até aconselho vocês, mulheres, passarem no estilo de ginecologista ou num clínico geral e pedir esse exame, tá? É um exame simples de sangue que é feito e... pra detectar se você tem ou não. Porque mexe com os hormônios, né? É onde dificulta. Muita gente tem e não sabe. E... quando eu descobri que tava com esse hipertiroidismo, gente, foi quando eu engravidei da minha filha. Com o Elixir de Inhame. No segundo mês de tentativa, como eu disse pra vocês, né? Todas as vezes foi no segundo mês de tentativa. E... graças a Deus, gente, foi uma... olha, foi uma gravidez abençoada pela minha idade. Por estar com 40 anos de idade. Eu achei que ia sentir tudo e mais um pouco. Que, gente, foi muito bom, muito bom. Eu agradeço muito, primeiramente, a Deus, é claro. E depois, até conhecido o Elixir de Inhame. É um produto natural. O pessoal não tem contra-indicação, tá? É... a única coisa que eu senti, que eu posso dizer, assim, que foi um pouco diferente, foi algumas cólicasinhas, mas nada insuportável também. Tudo suportável, ainda mais pra quem é tentante, né? A gente sabe. E suporta muita coisa, inclusive. Mas foi bem suave mesmo. E isso até é um bom sinal. Porque, senão, você tá ovulando, né? Naquele mês. E... eu vou contar como é que eu tomei. Eu, pessoal, meu ciclo é de cada 28 dias. Eu sei que meu ciclo é a cada 28 dias. Eu sei que muitos de vocês que estão assistindo o vídeo nem sabem... É... de quantos dias são ciclos de vocês. Eu aconselho até vocês procurarem no Google, que tem calculadora de ovulação, calculadora de menstruação. Tem calculadora pra tudo hoje em dia no Google. E digita lá, vai anotando os dias que desce pra vocês, que vocês vão ter uma base. Lá já dá certinho pra vocês de quantos, quantos dias é o ciclo de vocês, tá? Mas eu tomei, pessoal, assim... Descia pra mim no dia primeiro, um exemplo, tá? Eu esperava cinco dias e, quando dava no quinto dia, eu começava a tomar. Em jejum, duas colheres, tá? Em jejum do Elixir de inhame. E tem gostinho de Biotônico Fontoura. As mais velhas vão lembrar, gente, do Biotônico Fontoura. As mais novas, com certeza, não. Mas não é ruim, tá? E... eu tomava em jejum duas colheres. E eu tomei isso, pessoal, durante uma semana, mais ou menos, tá? Você pode tomar de uma semana a dez dias. Não tem importância, tá? Depois você para. Você tem que parar. Não vai tomar o resto do mês, não, tá bom? Porque daí, quando você realmente estiver ovulando, aí você tem que parar. Não pode tomar mais. E vai namorando todos os dias, se possível. Se não for possível, gente, um dia sim, um dia não. Mas não deixe de namorar, que é o principal, pra poder conseguir engravidar, tá? E eu, graças a Deus, o maridão flamorou bastante comigo na época. Porque ele tava querendo tanto quanto eu. Então, foi muito mais fácil. Mas, se vocês puderem, faça isso. Vocês vão ver, gente, que maravilhoso que é. Olha, eu agradeço muito mesmo por ter conhecido o Elixir de Ano, pessoal. Só que aí fica uma dica pra vocês. Cuidado pra quem não quer ter gêmeos ou trigêmeos, não estiver preparado pra isso. Porque, no meu caso, gente, engravidei de gravidez única. Mas, eu conheço muitos casos com gravidade de gêmeos, de trigêmeos, até demais. Porque ele dá super ovulação. Você pode ir ovular dos dois ovários no mesmo mês. Então, fica a dica, tá? Se você realmente quiser correr esse risco, aí fica em critério de vocês. Mas, no mais, pessoal, até quem tem endometriose, viu? Eu sei de casos de quem tem endometriose e conseguiu através do inhame. E, na minha família mesmo, tem pessoas... Uma cunhada minha, inclusive, que eu não vou citar o nome dela aqui, mas ela tinha uma dificuldade muito grande pra engravidar. Ela demorou sete anos pra engravidar do primeiro filho dela, do filho único que ela tinha na época. E eu aconselhei ela a tomar o Elixir de inhame. Inclusive, ela tomou na mesma época que eu. E, pessoal, eu engravidei no mês e ela engravidou no outro. Foi incrível, né? E, muito bom. A gente tá muito feliz por isso. Já fazem quatro anos que eu tenho a minha princesa abençoada por Deus. Graças a Deus. Eu agradeço muito a Deus, primeiramente. E, segundo, ao Elixir de inhame, como eu falei pra vocês. E, então, é isso, pessoal. Não sei se eu consegui explicar tudo, porque eu não quero deixar o vídeo muito longo pra vocês. Mas, eu vou ver se eu faço mais vídeos, pra não ficar tão longo. E vou começar a postar dando um pouco mais de dica. ou um relato do que eu passei pra vocês. Espero ter ajudado vocês. E, qualquer dúvida, pode comentar aqui embaixo. Que, se eu puder responder, eu respondo com o maior prazer pra vocês. E, boa tentativa pra vocês. Vai dar tudo certo. Confio em Deus. Vai dar tudo certo, pessoal. Como deu pra mim. Eu desejo tudo de bom pras tentantes, tá bom? Para as futuras mamães, ó. Fica meu beijo pra vocês. Meu abraço. E, tenham fé em Deus, pessoal. Primeiramente, vai dar tudo certo, sim. E, usa o inhame certinho, ó. Se você gostou, você deixa o like aqui embaixo, por favor. Se quiser se inscrever no meu canal, fique à vontade. E, sejam bem-vindas ao meu canal, pessoal. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.